E aí amigos, hoje vou falar sobre como a mansão Foster para amigos imaginários pode estar relacionado com você que está me assistindo. Só pra constar, eu não sou o tipo de pessoa que pega alguma obra e absorve todas as lições e críticas sociais que ela quer passar, porque eu sou meia. O que eu quero passar aqui é o meu ponto de vista de uma forma bem rasa sem muito aprofundamento e blá blá blá. Chega de enrolação e bora pra essa bagaça. Se você foi uma criança dos anos 2000 em diante, já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida sobre a mansão Foster para amigos imaginários. Que foi um desenho original da Cartoon Network lançado em 13 de agosto de 2004. Se você nunca assistiu, eu vou dar um resuminho bem paia, porque eu não via ele frequentemente. Tecnicamente a história se baseia numa mansão, óbvio né? Mas que na verdade é mais um orfanato. Sendo para seres que foram criados pelo fruto da imaginação de crianças. Crianças irresponsáveis que abandonam seus amigos imaginários. Menos Maki, que teoricamente é o personagem principal, que foi o criador de Blou. A mãe de Maki diz que ele é muito grandinho pra ficar com Blou, por isso ela manda, se amiguinho para o orfanato, vulgo mansão. Daí a história vai acontecendo com as aventuras e etc. O propósito de Maki sempre estar indo no orfanato, é que se ele não for todos os dias às 3 horas, o Blou será adotado. Enfim já sabem um pouquinho da história, agora bora falar do que interessa. Vamos começar falando sobre Osses, ou simplesmente personagem original. Que só para contextualizar, são os personagens que você animador ou artista cria para si mesmo. E é agora meus amigos que vamos começar a relacionar a mansão com suas Osses. Quando você cria um personagem qualquer, ele não é só um personagem, mas sim uma vida que está dentro do seu subconsciente, porque ele apresenta toda uma história de vida, ele tem sua própria personalidade e provavelmente vive no seu mundo imaginário. Já comecei dando um motivo de como a mansão está relacionada com isso. Enfim, a questão é que se você é uma pessoa que não se contenta em criar, apenas uma ou seis sim várias, então a Aysim está mais próximo da mansão do que você imagina. Uma das coisas mais legais desse desenho, é que há uma grande diversidade de seres, a maioria não é apenas humana, e sim animais, monstros, objetos e entre outros. Teoricamente falando, você talvez cria outras Osses com base em algum traço da sua personalidade, ou também aquele cara que tu criou e está sozinho, vamos adicionar mais um para se complementarem e terem uma companhia, assim a história irá fluir melhor. Eu vou fazer uma ilustração para compararmos os fatos. Digamos que a mansão é a sua mente, e os amigos imaginários são todo o universo de Osses que vocês já criaram um dia. E as crianças que vão para a Dótalo são os momentos em que você precisa deles para alguma situação. Bom, eu sei que eu estou brisando, mas eu senti uma vontade de fazer esse vídeo, se você entendeu o que eu quis dizer, parabéns você é um gênio, agora se você não entendeu, eu não te julgo porque eu também não entendi. Em resumo, criamos personagens que fazem parte da nossa vida, e conforme as coisas vão passando eles evoluem junto conosco, às vezes os esquecemos na nossa mansão, mas é só uma questão de tempo até lembrarmos deles de novo. Então lembre-se amigos. Não desistam de suas Osses.